Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, as notícias de Votoporanga e região ganham destaque a partir de agora com o TV O Jornal Primeira Edição. Entre os assuntos e reportagens do dia, Santa Casa reinaugura setor de pediatria e apresenta também nova sala de apoio a pacientes e familiares. Sem novas doses da Janssen, vamos explicar como tem sido a aplicação da vacina adicional pela Secretaria da Saúde de Votoporanga. A magia do Natal chega de trem neste ano. A composição iluminada da empresa Rumo passa por Votoporanga nesta quinta-feira. Você vai ver também a noite de emoções e alegrias que marcaram a formatura da turma do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Unifé. Isso e muito mais no TV O Jornal, que está no ar. Boa tarde. A quinta-feira foi marcada pela entrega de mais uma novidade que colabora com a humanização dos atendimentos da Santa Casa de Votoporanga. Terminou agora há pouco, na brinquedoteca do hospital, uma cerimônia de reinauguração da pediatria e também inauguração da sala de apoio. E direto da Santa Casa de Votoporanga, Danilo Arroyo Martins traz os detalhes para a gente, conta as novidades. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Jociano. Boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Acaba de ser reinaugurada aqui na Santa Casa de Votoporanga a nova pediatria. O investimento foi de pouco mais de R$ 292 mil. A nova pediatria tem 14 leitos e recebeu pintura, iluminação, sinalização e também equipamentos modernos. Também foi inaugurado um espaço que é a sala de apoio para que os pacientes do convênio possam aguardar no pré e pós internação. O atendimento traz conforto, tem ar-condicionado, mobiliário, televisão, além de banheiro. O investimento foi de R$ 73 mil. Estiveram nessa inauguração o prefeito Jorge Seba, diretores da Santa Casa aqui de Votoporanga e também lideranças da nossa cidade. Eu conversei com o provedor, o doutor Roberto Biasi, a doutora Luciane Bernadette, ela que é coordenadora da pediatria e também com o prefeito Jorge Seba. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de reinaugurar, de remodelar uma ala voltada à pediatria. Uma ala especial para os pacientes conveniados do SUS e como vocês podem ver, com todo o carinho, toda a estrutura necessária ao atendimento pediátrico em nossa Santa Casa. E essa sala de apoio também vai fazer a diferença? Sem dúvida, a sala de apoio é essencial porque ela visa acolher os pré-internações e pós-internações. É aquele espaço onde as pessoas podem aguardar o desfecho médico dos seus entes queridos. Um espaço importante, com tudo realizado e feito com bastante carinho, com muito amor, para que as pessoas que venham até aqui encontrem não só a cura da doença a qual estão internadas, mas que consigam enxergar um ambiente de tranquilidade, de beleza, de alegria. São 14 novos leitos, que são readaptados. São os leitos que foram preparados melhor, com uma humanização muito grande. A gente entrou nos quartos, nos apartamentos, uma área externa aqui, muito de brinquedos, uma área lúdica. Isso mostra que a Santa Casa tem um olhar social. É aquele em que eu e a Rose sempre nos debruçamos. Vamos trabalhar sempre na humanização, no contato com as pessoas, no fazer o bem para as pessoas. Obrigado, Danilo, pelas informações, pela sua participação. E temos divulgado aqui no TV O Jornal que a Secretaria de Saúde iniciou a aplicação de dose adicional da vacina contra a Covid em pessoas que receberam a dose única da farmacêutica Janssen. Entretanto, novas doses dessa vacina não chegaram a Votuporanga. Segundo a Prefeitura, os moradores são orientados a receber imunizante de outra farmacêutica, como a Pfizer, por exemplo. Essa dose da vacina que é fornecida nos locais de imunização aqui de Votuporanga. Ao que parece, há diferenças de protocolo entre o que recomenda o Ministério da Saúde com o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado, que é seguido aqui em Votuporanga. Nossa equipe conversou com a enfermeira da vigilância epidemiológica, a Renata Lamana, que traz as informações sobre a imunização desse público. A dose única de Janssen, as pessoas podem ir procurando as unidades de saúde, os polos de vacinação, desde que tenha tomado a vacina há dois meses atrás. Então, quem tenha dois meses pode estar procurando os polos de vacinação, que é o polo do Açari e a Capela Santa Expedito. Qual dose que está sendo oferecida para esse público? Neste momento, nós estamos oferecendo a Pfizer. Nós temos um documento técnico e nós temos que seguir esse documento. Esse documento vem do Estado. Então, essas doses estão sendo feitas com a Pfizer no momento. O que nós temos hoje que nós recebemos para a terceira dose, independente do imunizante que tomou na primeira, é a Pfizer. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos a Pfizer para a terceira dose. A orientação é que procure os polos para tomar a terceira dose e completar o esquema vacinal, independente da dose que está sendo administrada lá nos pontos, porque nós recebemos essas doses e para terminar o esquema. Então, a pessoa que termina o esquema tem uma imunidade maior e está menos suscetível à doença. Mudando de assunto, quem serviu a Marinha, a Aeronáutica ou o Exército nos últimos cinco anos deve atualizar os seus dados junto às Forças Armadas entre os dias 9 e 16 de dezembro deste ano. A iniciativa faz parte do exercício de apresentação da reserva, realizado anualmente em alusão à Semana Comemorativa do aniversário de Olavo Bilac, patrono do Exército. Stephanie Barbará participa com a gente, traz as informações. Boa tarde. Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita de maneira presencial ou online. Na primeira opção, presencialmente, o reservista deve comparecer em qualquer organização militar no período de 9 a 16 de dezembro. Caso perca esse prazo, ele poderá fazer posteriormente, mas terá que pagar uma multa federal. Pela opção online, o período de realização do exercício é de 1º de dezembro de 2021, ou seja, já começou, até o dia 31 de janeiro de 2022. Porém, a quinta e última apresentação é obrigatória a ser feita na modalidade presencial, ou seja, é preciso procurar um órgão militar, como a Junta de Serviço Militar aqui de Votoporanga, o período de 9 a 10 de dezembro e de 13 a 16 de dezembro. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O ESAR, o exercício de apresentação da reserva, é obrigatório para todos os oficiais e praças da reserva não remunerada das três Forças Armadas, bem como para os oficiais demitidos do serviço ativo, sem perda do posto e patente, e também para oficiais e praças temporários licenciados, inclusive policiais militares exonerados, além de portadores de certificados de dispensa de incorporação, classificados em situação especial, os chamados MFDV. Reservistas de primeira e segunda categoria também devem ficar em dia com as obrigações militares. Jociano, eu volto com você. Tá ok? Obrigado, Stephanie, pela sua participação. E a magia do Natal já está nas ruas e também nas ferrovias. O trem do Natal, da empresa Rumo, passará por Votoporanga nesta quinta-feira, em meio ao trajeto pelas ferrovias da nossa região. Você acompanha na tela imagens registradas ontem à noite, quando a composição passou por Santa Fé do Sul. O vídeo foi divulgado por um morador nas redes sociais. A previsão aqui em Votoporanga é que passe e chegue aqui pela cidade por volta das dez e meia da noite, depois de passar por Jales, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Meridiano e Valentim Gentil. Quem quiser apreciar o trem iluminado pode ir até a estação ferroviária. Amanhã o trem parte para um novo trajeto, saindo de Simonsen, às sete horas da noite, seguindo para Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro, Balduíno, Pálsamo e Mirassol. E a sexta-feira também terá a chegada do Papai Noel, da Associação Comercial de Votoporanga, e também a abertura das lojas em horário especial de final de ano. Para oferecer maior oportunidade para a compra aos consumidores neste final de ano e também movimentar a economia local, a CV informa as lojas da cidade, informam que as lojas da cidade, melhor dizendo, passam a abrir em horário especial amanhã, sexta-feira, dia 10, até às 10 horas da noite, marcando esse momento. No mesmo dia, nesta sexta, o prefeito Jorge Seba entregará as chaves da cidade para o Papai Noel da CV. Isso será às seis da tarde, em uma breve cerimônia na Praça Cívica da Concha Acústica, professor Geraldo Alves Machado. O horário estendido do comércio será praticado de segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã, até às dez horas da noite, até o dia 23 de dezembro. Já nos sábados, no caso, dia 11 e 18 de dezembro, as lojas ficarão abertas das nove da manhã até às seis horas da tarde, mas estarão fechadas nos feriados do sábado, dia 25 de dezembro, e também sábado, dia 1º de janeiro. E a noite de ontem, quarta-feira, foi de emoções e alegrias no Colégio Unifev, uma cerimônia que contou com transmissão ao vivo da TV Unifev, os alunos do terceiro ano do ensino médio concluíram um ciclo importante e agora estão preparados para os muitos desafios que tem pela frente. Você vê como foi agora na reportagem. É com muita emoção que os 30 alunos do terceiro ano do ensino médio finalizam mais uma etapa em suas vidas. Eu estou sentindo um pouco de tristeza e, ao mesmo tempo, feliz, porque está acabando e é hora de encerrar um ciclo e começar um novo. Mas, com certeza, fica um sentimento aqui. É a primeira de muitas etapas, a mais importante, eu acho. E foram momentos incríveis nessa escola. Conheci várias pessoas, amigos, que eu quero levar para o resto da minha vida. Então, estudar, estudar, estudar. Rezar para Deus também, para que tudo dê certo. E ser uma enfermeira futuramente, uma médica também. Ver até onde a vida me leva. Agora eu acho que vai ser uma nova etapa, um começo novo, diferente do que a gente é acostumado. É muito bom estar aqui, terminar esse ciclo aqui na Unifev. Com certeza, foi a melhor instituição que eu já tive presente. Vou continuar a jornada na faculdade. Para os pais, um dia de muito orgulho. Afinal, é o marco de uma nova fase da vida de todos eles. Estou muito, muito, muito feliz. Amo demais ele. É um momento muito especial. É muita felicidade, né? É um sentimento de missão cumprida. É uma formação de um filho hoje, né? Nessa etapa, é algo grandioso. Assim, não cabe dentro do peito. A gente fica muito feliz. Com certeza, depois de praticamente dois anos de pandemia, né? Mas é uma etapa vencida. Estamos todos bem, com saúde. Fui uma etapa importante da vida dele. E que vem agora, né? A graduação de curso superior. A cerimônia teve início com a composição da mesa. Formada pelo reitor Oswaldo Gastaldon, a diretora do colégio Terezinha, coordenadores e paraninfos. Na sequência, foi a vez das homenagens à família, amigos, escola e aos professores, que demonstraram a satisfação de dever cumprido, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas por causa da pandemia. E a gente tem que celebrar a vida, celebrar a conquista dessa meninada. É ciclo que encerra e ciclo que se inicia. E celebrar a vida e a formação educacional. Mais um ano que se encerra, mais uma turma que vai embora. Eu acho que ao longo desses 30 anos, pelo menos já uns 5 mil alunos, né? Uns 5 mil que vão ficar para a eternidade, né? Porque essa relação professor-aluno é uma relação que ela nunca se esgota. Enfim, a tão esperada hora, a entrega do certificado. Os alunos 100% Unifev também foram homenageados. Nesse processo de ensino, a estrutura oferecida pela Unifev foi fundamental. Ninguém oferece o que nós oferecemos. Os nossos laboratórios, nosso espaço físico é maravilhoso. E, aliado a isso, os nossos profissionais, que são altamente competentes, comprometidos, que desenvolvem o ensino junto à estrutura de qualidade. Nós tivemos, né, um baque. Não teve quem não assustou, quem não ficou inseguro. Mas nós rapidamente encontramos uma maneira de dar continuidade às aulas. Nos redescobrimos, né? Aquele que a vida inteira ensinou, aprendeu a aprender. Porque o professor não para de aprender nunca. Hoje aqui nós temos, né, o coroamento de uma dessas fases, né, da estrutura nossa. A Unifev é muito grande. E aqui nós estamos falando do colégio, né, de uma das fases que estão se concretizando hoje. E isso é muito interessante, porque nós temos uma participação grande, muito dinâmica junto à comunidade, junto à educação como um todo. E aqui a gente vem concretizar, né, um desses fatos, um desses momentos, e que eu vejo muito interessante para esses jovens, né, que estão dando um grande passo rumo à carreira deles, que, quiçá, seja bastante longa e muito profícua. Parabéns a todos. E hoje, a partir das sete da noite, você acompanha também, com transmissão ao vivo, aqui no nosso canal, a sequência das formaturas das turmas do Colégio Unifev. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo, mas volta rapidinho com a previsão do tempo, dicas de decoração, Natalina, no quadro mais verde. Você vai ver como foi a manhã especial de lançamento de um livro feito por alunos do Recanto, a Tia Marlene. Teve, inclusive, sessão de autógrafos, muita animação. O TV O Jornal volta em instantes. O TV O Jornal está de volta com a previsão do tempo. A quinta-feira, em Votoporanga, é de sol, né, o tempo todo, o dia todo, sem nuvens no céu. Isso permanece até a noite, que terá tempo aberto e ainda sem nuvens. O cenário deve continuar e se manter no final de semana, com as temperaturas em elevação chegando aos 36 graus de máxima no sábado. Vamos então às temperaturas de hoje, começando pela região. Em Meridiano, a máxima chega a 31 graus e a mínima é de 16 graus, com umidade do ar em 64%. Em Macaubal, a máxima também é de 31 graus e a mínima de 16 graus, com umidade do ar em 66%. Já em Cardoso, a máxima é de 32 e a mínima de 17 graus, com umidade do ar em 65%. Em Votoporanga, a quinta-feira, terá a máxima de 32 graus e a mínima de 16. A umidade relativa do ar fica entre 22% de mínima e máxima de 64%. No momento, a temperatura é de 31 graus, com a sensação térmica também de 31. A máxima de 32 graus será atingida entre 2 e 4 horas da tarde. Hoje, o sol nasceu às 5h52 e vai se pôr às 6h52 da tarde. A velocidade do vento será de 18 km por hora, lembrando que as informações são do portal Climatempo. No TV O Jornal, o quadro mais verde traz para você dicas, dicas bem legais sobre plantio, paisagismo, decoração e cuidados com o meio ambiente. Hoje, Júlia Domênices mostra como levar o clima natalino com uma decoração especial para a sua casa. O dia mais esperado da semana para os apaixonados por plantas. Está começando o quadro mais verde. E a dica hoje é para você que está pensando em decorar a sua casa e utilizando as plantas que tem que o Natal está chegando e sem gastar muito, hein? A dica de hoje vai ser com a Silvia D'Alto. Seja bem-vinda, Silvia. Oi, Júlia. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos dar dicas de enfeites de Natal. O que você sugere nessa época? Bom, durante a pandemia, as pessoas cuidaram mais da casa e trouxeram plantas para dentro de casa. Então, a sugestão é a gente usar tudo o que a gente tem com as bolinhas, as luzes do ano passado e trazer luzes, flores e bolas para dentro de casa. Sem gastar muito, né? Porque tendo já a plantinha em casa, é só ter o bom gosto, aquele toque. O que poderia ser utilizado? Então, todas as plantas que você já tem em casa, uma das plantas preferidas das pessoas é as pendentes. São jardins suspensos, jardins beijo e calça, mambaia e todas as pendentes. Então, a sugestão é fazer algo diferente esse ano. Deixa um pouquinho a árvore de Natal e vamos usar o que a gente tem. Por exemplo, enfeitando as árvores, as plantas pendentes. Aqui nós temos a samambaia, né? Que você fez aqui, decorou. Utilizou o quê? Utilizei as luzinhas que eu já tinha. Comprei apenas o bico de papagaio artificial, né? Para não murchar. E as plantas, as samambaias, que pode ser misturado também. Não precisa ser só samambaia. Às vezes a pessoa tem samambaia, outros tipos de planta, faz aquele coquetel lindo, mistura tudo e vamos enfeitar. Vamos fazer um Natal bem alegre e colorido. Qual outra dica que nós temos aqui? Olha, a gente tem o aspargo, a jiboia, o coração emaranhado, dá uma cortina linda. Vou mostrar para vocês tudo. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um macramê, coloquei era e umas bolinhas, um enfeite de Natal, no caso, um saco rústico. Nesse outro espaço aqui, bem na frente da janela de vidro, né? Do vidro, eu coloquei os corações emaranhado e o colar de pérola. E coloquei algumas bolinhas. São coisas assim, que remetem ao Natal. Não precisa necessariamente ter gastos. É importante se atentar ao que vai colocar para decorar, para não machucar a planta? Ah, sim, com certeza. Vamos usar só coisa leve, né? Não pode ficar pesando essa árvore. Tem que ser coisa bem leve. Tá certo, Silvia. Olha, dá para aproveitar o que tem em casa, do ano passado, de anos anteriores, não gastar muito e dar esse toque aí todo charmoso. Parabéns pela dica, viu? Obrigada, voltem sempre e vamos reciclar e reaproveitar tudo que a gente tem e fazer um Natal lindo e iluminado. E fugir da tradicional árvore de Natal, não é mesmo? É. Quem não tem condição de comprar, vamos fugir, vamos usar o que a gente tem. Usar a criatividade. Obrigada, Silvia. Obrigada, gente. Bom, gente, está aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado até semana que vem. aproveitem a dica e já comecem a decorar aí a casa de vocês. Um beijo. Feliz Natal. Legal o quadro mais verde. antes de encerrar, a gente fala sobre um assunto muito legal, o lançamento do livro das crianças do recanto Tia Marlene aqui de Votoporango. O evento foi realizado agora há pouco e a obra fala sobre a trajetória de vida de cada um dos alunos que, inclusive, autografaram os livros durante o lançamento e sobre isso voltamos a falar com Danilo Arroio Martins. É com você, Danilo. Mais uma vez, boa tarde para você, Jusciano, boa tarde para todos que assistem o TV ou o Jornal. Desta vez, eu volto aqui do recanto Tia Marlene, onde hoje está sendo uma quinta-feira muito festiva finalização do projeto Super Autor. Lembrando que a entidade atende 76 crianças, adolescentes e adultos com deficiências múltiplas. E o projeto trata-se de livros que foram confeccionados com a ajuda dos professores, contando a história dos alunos para poder mostrar para a sociedade o trabalho importante que é desenvolvido aqui no recanto Tia Marlene. E a ideia desse projeto foi da Rosane Pereira Lim, ela que é diretora pedagógica da entidade e é com ela que eu converso agora. Primeiramente, antes de mais nada, parabéns pela sua iniciativa. Eu gostaria de saber de você como é que surge a ideia desse projeto tão importante que finaliza hoje. Olá, tudo bem? É muito importante para que eles possam estar desenvolvendo o gosto pela leitura assim como a família de cada atendido aqui representado. Eles se sentem importantes e é isso o nosso objetivo porque eles vão se ver no livro. Então é a trajetória deles, as atividades deles que estamos aqui relatando nesse livro. Uma lembrança. Bom, conta para a gente, aliás, são livros, são vários livros, cada um contando a história dos alunos de uma classe. Conta para a gente o que esses livros contam. A trajetória, a vida de cada um aqui no recanto desde que entraram, alguns desde que nasceram estão relatados nesse livro, trabalhando também projetos feitos pelos professores, histórias adaptadas a cada dificuldade, a realidade de cada um de nossos atendidos. Quantos professores e alunos participaram desse projeto? Participaram desse projeto, são seis professores, seis auxiliares, professores auxiliares e 76 atendidos. Projeto inédito aqui na instituição? Inédito, é a primeira vez e eu espero que seja só a primeira edição, ano que vem tem mais. Muito trabalho, mas valeu a pena? Valeu a pena, é um sonho, um sonho que a gente idealizou e que estamos realizando agora. Quem quiser ter esses livros em mãos para poder conhecer esse trabalho, eles vão estar sendo comercializados, essa renda vai para quem? Vão estar sendo comercializados, é só entrar em contato conosco, que a gente pode estar pedindo a quantidade, quais eles querem, são livros diferentes, é por turma e essa renda será revertida aqui para eles mesmos, em prol das crianças, dos nossos atendidos. Tá certo, então vamos deixar um convite para as pessoas comprarem os livros para além de ajudar a entidade a conhecer esse projeto tão bonito, qual que é o telefone para as informações? 981002337, pode falar comigo, Rosane, ou com outra pessoa que estiver atendendo aqui no momento, venha conhecer a nossa entidade, venha participar e sonhar conosco nesse projeto. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo projeto. Obrigada, obrigada. Bom, como eu disse no início, hoje é uma quinta-feira muito festiva aqui para os professores, para os alunos do Recante Amarlene na finalização desse projeto, onde houve a participação dos professores, dos alunos, escrevendo esses livros, contando a história de vida desses alunos, dos professores que trabalham aqui. Então, parabéns para toda a entidade e você que ficou interessado, é só ligar no telefone que a Rosane passou e comprar esses livros, além de conhecer o trabalho, ajudar também o Recante Amarlene. Jocena, com você aí no estúdio. É muito legal, obrigado Danilo mais uma vez pelas informações, pela participação e o TV O Jornal Primeira Edição desta quinta-feira fica por aqui. Você acompanha mais notícias, reportagens de Votoporanga e região, nesta sexta, às 8h15 da manhã, no Jornal da Manhã, Unifec. A todos, uma excelente tarde e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho